Tive mil razões pra me perder Quando o meu estado foi ceder Que nenhum dia mais me fez enlouquecer em cada esquina Permitindo a cada assombração Se desensilhar do meu caminho Para não sentir perigo, medo, um pesadelo que eu passar Quando as minhas dores foram ao chão Sei que invoquei uma legião De renomados encarregados caçadores Quando os meus olhares se refez Eu pude ver tudo de uma vez A iniquidade cerceando em todos os redores Sinto imaculada a minha água Em que minha sede se dispara Entro usando a química, tomfete de sabujar Sinto que o coração dispara Sem ter uma lógica calma Mesmo vendo o coro de demônios enviados a cantar Estranhos que vistes mostrando monstros Incríveis existem ao ficar em troux Em nome de um fardo Ao sabor amado E o calor do inferno que vem te abraçar Estranhos que vistes mostrando monstros Foram tantas imagens que me trombo Pego em paredes, me escoro É que cada via uma faça E a entidade a gargalhar Quando compreendo o que me força Ao entender tudo o que me enfoca Que de novo entre em raciocínio híbrido a enfrentar Tudo se encarrega de uma vez Não sou maldição ao escrever Que toda falange se revela Ao coração partido Reconhecendo a lucidez Quando acordar daquele sonho Que diante de mim encontro o poema nesta canção Estranhos que vistes mostrando monstros Incríveis existem ao ficar em troux Em nome de um fardo Ao sabor amado E o calor do inferno que vem te abraçar Estranhos que vistes mostrando monstros Em que vezes existem ao ficar em troux Em nome de um fardo O sabor do inferno que vem te abraçar Se o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar Se o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar E o meu irmão do inferno que vem te abraçar Estranhos que vistes, mostrando monstros, incríveis existem, não fica em tronhas. Em nome de um fardo, ao sabor amargo, e o calor do inferno que vem te abraçar. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. 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 Legenda Adriana Zanotto